Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Pessoas, vamos passar aqui para vocês uma situação real, né, do dia a dia, ok? Que pode acontecer com você, ou com um paciente seu, ou com um conhecido seu, certo? Estamos aqui com o nosso amigo, o Jussier. Olá pessoal, boa tarde. O Jussier, ó, ele estava usando essa prótese, ó, estava usando essa prótese e quebrou, certo? Já tinha quebrado uma outra vez. E aí ele vai explicar aqui o que foi que ele fez, o que pode ser que você esteja passando por essa mesma situação, e aí algum conhecido, ou então você mesmo na sua própria casa pode tentar fazer um conselho, beleza? Beleza? Então se liga no topo desse vídeo, dá logo a sua curtida, aproveita e se inscreve nesse canal, porque eu vou lhe ensinar aqui, nossa, um dia você vai lhe ensinar, como é que ele faz o conselho, como é que ele fez, e aí ele pediu ajuda aqui, tá bom? Então vamos lá, Jussier. O que foi que aconteceu a primeira vez? A primeira vez eu estava, fui botar um garrafo de água, no gelado, aí eu escutei um instalo, né, tricô, tricô. Aí continuei usando ela normal, quanto é fé, rasgou, rasgou fora. Desse jeito, assim? Ou essa peça saiu mais? Não, é só, é, da primeira vez que ela cruzou, ela só quebrou essa peça aqui, não saiu com essa peça aqui do fundo. Ah, tá certo. Saiu essa peça aqui, assim, ó. Entendi, essa pecinha agora. É, pronto, essa peça aqui, é lá. Entendi, aí. Aí eu conheço um amigo meu, que ele é um amigo, assim, colégio, ele é sofista, ele conserta prancha. Então, olha, ele pegou uma pessoa que conserta prancha, porque trabalha com resina, trabalha com fio de vidro, Tá certo? Ele trabalha com esse material. Aí eu levei ele lá, perguntei se ele dava certo, ele botar resina, e pra poder encaixar ela melhor, pra poder ter que se machucar certo. Aí eu levei lá, ele foi me dizendo, né, como é que eu ia fazer, preparou a resina pra mim, né? Só que aqui ele disse que botou um tal de epóxi, né, um epóxi, tal, assim, né? Aí eu botei ela no canto, deu uns furos com a furadeira, assim, pra pegar a resina dentro. Pra resina penetrar. Pra penetrar. Aí ele foi dizendo e tal, fiz o formato bem direitinho, depois passei na lixadeira do lá, que é o lixadeira, assim, botar pro vazão. É, já. Botei, pronto. Aí deixei secar por dois dias, no sol, que ele não tava com essa aqui, né, aí nós aqui, deixei pra secar no sol, pronto, ficou beleza. A parruzou com o cara em tempo, pronto. Quanto tempo durou, não lembro? Durou uns seis meses, sete meses, se eu não me engano. Seis meses, sete meses, aí aconteceu isso. Aí agora, dessa vez, coisou o total. Lembrando, pessoal, um detalhezinho aqui, ó. Nesse tempo, um dia desse, eu me encontrei com ele, ele disse que levou uma queda de moto. Uma queda, foi. Hein? Foi verdade. Nasci preenchinha. Como é que foi, bom, daí, Jô? Tu caiu e a perna? Eu tava andando de moto, aí eu colidei com outro, sabe, na avenida. Aí, minha perna pegou, saiu de fora, ó. Aí, veio um rapaz que tava passando, um cachorrinho aqui, cantou, olhou pra mim, rapaz, tua perna, rapaz. Aí ele falou, não, não, mostra só uma córcea, não, sai de fora. Não, 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 não. A perna tá assustada, porque teve a perna dele, viu? E ele, lembrando que, ele já tinha perdido a perna com acidente de moto. E, de novo, andando de moto. É, com acidente de moto. Aí é isso aí, né, pessoal? Então, é isso aí, ó. Então, a gente pegou. e esse daqui é um outro encaixe que ele tinha em casa, guardado que estava trincado ele pediu para a gente fazer um conserto então a gente estava fazendo um conserto desse quando foi agora quebrou de novo de vez quebrou de vez então ele está vindo aqui para a gente poder substituir tirou esse daí aí a gente vai tirar essa peça vamos tirar essa peça aqui, essa peça vai sair e aí ela já vai encaixar aqui beleza? então é isso aí vai estar resolvido o problema do nosso amigo Jussi então espero que a gente tenha ajudado vocês aí, a gente vai tirar aqui vou colocar essa foto a foto da capa do vídeo aí você vai entender como é que ela já vai estar resolvida valeu?